Quando acontece uma tragédia como essa, escancar a nossa fragilidade, a nossa finitude, por vezes a gente tenta deixar ali escondidinho no canto da sala. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente vai falar sobre o luto coletivo. Em Razão da Morte, Precoce, da cantora e compositora Marília Mendonça. A nossa entrevistada foi a psicóloga especialista em luto, a Júnia Drummond. Ela é coordenadora do Grupo de Atendimento a Enlutados, da Sociedade de Tanatologia e Cuidado Paliativo de Minas Gerais. A psicóloga falou sobre a tristeza de perder uma artista que se tornou porta-voz de muitas pessoas e principalmente das mulheres, né? E também de como é tocante o sofrimento do outro quando nos colocamos no lugar da mãe, do filho e dos amigos. A Júnia Drummond ressaltou que o luto coletivo merece, sim, ser acolhido e não julgado. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Na nossa última conversa recente, né, doutora Júnia, a gente falou um pouco do luto em casos de perdas repentinas, né? Provenientes de acidentes ou com pessoas mais jovens, como isso realmente nos choca muito, né? E é o que a gente está vivendo agora, né? É o que o Brasil está vivendo nesse momento também, né? Exatamente, Juliana. Essa morte inesperada, né? Tão súbita e tão chocante mesmo, causa na gente essa sensação mesmo de estado de choque, né? Uma indignação, uma revolta, assim, é comum. Porque a gente perde totalmente a nossa segurança, né? Assim, a gente entende o mundo de uma maneira, a gente conhece o mundo, a gente tem uma certa noção ali, pelo menos uma ilusão de controle, de previsibilidade. E quando acontece uma tragédia como essa, desorganiza a gente inteiramente, né? Acancar a nossa fragilidade, a nossa finitude, que por vezes a gente tenta deixar ali escondidinho no canto da sala. Então é realmente bem desafiante, assim, é bem desorganizador pra nossa vida, assim, de uma forma geral. Nossa, e essa história do luto coletivo tem muitas nuances, né? Eu vi muitas pessoas falando que, por conta da morte da Marília Mendonça e toda essa tristeza, vi pessoas falando que voltaram a lembrar dos parentes falecidos, dos seus lutos familiares, né? Isso pode acontecer também, né? Pode, claro. É muito comum a gente, assim, ver desperto depois de uma tragédia como essa, antigos sentimentos, né? Assim, que a gente passou por eles depois de que perdeu alguém. Então, quem já estava vivendo um processo de luto recente ou até mais antigo, né? Ele pode sentir uma dor, essa dor se intensificar, né? Ele pode reviver alguns sentimentos que ele sentiu, né? Quando ele também estava nesse processo mais agudo, né? Então, alguns sentimentos e comportamentos, né? Essa maneira de encarar o luto que, por vezes, já deveriam estar organizados, esse gatilho, né? Que a gente vive depois de um trauma, pode reacender um pouco desses sentimentos antigos, né? E tem uma ouvinte nossa que ela me mandou uma mensagem, né? Na sexta-feira, quando aconteceu, né? A queda do avião, quando foi noticiada a morte. Ela me falou, Juliana, tô muito triste. Mas a minha irmã, que era muito fã, muito fã mesmo, ela não para de chorar, ela tá arrasada. E aí tem muita gente que não valida esse luto, né? Ah, mas como assim você tá arrasada por uma pessoa que você, entre aspas, mal conhecia, né? Assim, era um artista, uma artista. Mas pra aquela pessoa, às vezes, aquele artista, aquela artista tá muito mais presente na vida, acompanhou momentos importantes da vida daquela pessoa, né, doutora Júnia? Sim, eu acho que isso é fundamental, Juliana. A gente precisa aprender, entender, né? E respeitar o sentimento que muitas pessoas tá passando agora, né? Depois de tudo que aconteceu. É uma perda, sim. Por mais que aquelas pessoas, né? Como essa ouvinte, não conhecessem pessoalmente, intimamente, a Marília Mendonça, né? Ela fazia parte ali, como você disse, né? Da rotina da vida delas. Elas estavam em lives, em programas de televisão, em músicas que a pessoa escuta ali, que fazem parte do repertório ali da vida dela. Ela estava presente inúmeras vezes, né? Então, ela tinha um significado muito grande pra muitas pessoas. Ela representava ali, né? Isso é muito comum de a gente projetar determinadas expectativas, esperanças nossas em personalidades famosas, né? A gente faz muitas vezes essas projeções. Isso é natural de acontecer. É verdade. Então, uma pessoa acaba representando muito mais do que só uma cantora. É verdade. Ela leva com ela uma ideia de superação, de sucesso, de esperança, de amor. E às vezes parece mesmo uma pessoa da família, né? Que tá acompanhando os seus momentos, né? Sim, sim. Ainda mais ela que falava tanto nas músicas dela de superação e de vários momentos, principalmente momentos muito femininos, né? Ela era, por favor, né? Acho que de muitas mulheres. Ela demonstrava nas letras, nas entrevistas, assim, uma vulnerabilidade, né? Que acabava gerando muita identificação, muita inspiração, né? Essa proximidade mesmo que você falou, assim, com muitas mulheres, né? Então, isso acaba aproximando, né? Isso acaba fazendo, né? As pessoas se identificam muito com ela. É verdade. As pessoas perdem um pedacinho de si também, né? Não, e ainda tem aquela questão, né? Da gente... Da empatia também, né, doutora Júnia? Eu vi que as mães ficaram todas muito sofridas, né? Quem é mãe, na hora o coração partiu. A Roberta tá me olhando aqui e tá dizendo que sim. As mães todas, assim, eu me arrepio toda. Porque, né, a gente... Perdão, acho que eu ouvi... Não sei se foi o padre Fábio de Melo. Quase certeza que foi ele que falou que não morreu apenas a cantora. Morreu a filha, morreu a mãe. Muitas pessoas em uma pessoa só. E, de certa forma, isso dói na gente também, né? Exatamente. Porque esse luto coletivo, Juliana, ele faz a gente se conectar, né? Com várias camadas de luto, vamos dizer assim. Isso que você tá descrevendo, né? É realmente uma empatia, que a gente se conecta com esse luto do outro. Então, a gente se coloca no lugar de uma mãe que perdeu uma filha, né? A gente se coloca no lugar de um filho de dois anos, né? Que perdeu uma mãe, que talvez ela não vá... Que ela não vai ter oportunidade de vê-lo crescer e se desenvolver e acompanhar o crescimento dele. Então, a gente se toca muito com esse sofrimento do outro, né? E, como a gente tava dizendo também, aí nos nossos próprios lutos, né? Se a gente já perdeu, por exemplo, uma filha, né? Um filho. Ou se a gente tem um filho pequeno, né? E também, enfim, perdemos uma mãe. Enfim, cada um vai se colocando no lugar dessa história aí, né? A gente volta na nossa própria história, né? De sofrimento, de dor, de pesar. Então, é uma retroalimentação, digamos assim. A gente pente na gente e a gente percebe a dor do outro, se comode com ela. E aquilo tudo vai nos desorganizando, nos sobrecarregando mesmo, né? Isso mexe muito com a gente. Então, eu acho que o recado, né, doutora Júnia, que tá tudo bem sofrer nesse momento, né? Exato. A gente tem que compreender que essa dor é absolutamente natural, esperada. E cada um que sente, né? Sabe por que sente, sabe o que ela representava pra ele, né? E a gente precisa respeitar essa dor de quem tá sentindo, né? Nunca menosprezar, achar que é mimimi, que é exagero. A dor é exclusivamente de quem sente. E cabe a nós respeitar, nunca julgar, né? Então, a gente tem que ter um olhar bem mais gentil, né? Compartilho mesmo, sim, pra gente tentar passar por esse período tão difícil, né? Com um pouco mais de solidariedade, né? Que é isso que vai sustentando a gente, Giziana. Doutora Júnia, é sempre um abraço conversar com você, viu? Muito obrigada, um prazer muito grande. Imagina. Tá bom. Boa parceria que a gente estipulou aqui, vocês podem contar comigo sempre. E você também. Um beijo muito grande e um bom trabalho, doutora Júnia. Obrigada, Juliana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto